Olá minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje falando sobre negócios gastronômicos. Eu postei lá um post no Instagram e todo mundo me perguntou, falei, bora fazer um vídeo. O que que seria essas vilas gastronômicas? Aqui em Curitiba tem esses espaços que são enormes, que são divididos por container e cada container tem uma operação de comida, uma ou duas operações gastronômicas. O que que é interessante isso? O que que vale a pena? Vale a pena investir? Não vale a pena? O que que é isso aí, né? Primeira coisa, vamos dar um tour aí pra você conhecer o que que é isso agora. Agora eu expliquei o fundamento, agora você vai conhecer. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança Vamos conhecer a operação por dentro. Aqui é o Zapata, é um restaurante bem conhecido aqui em Curitiba. Eu particularmente adoro comida mexicana. Então vamos conhecer como é que o container e a gente vai pegar uma dica como é que funciona lá dentro. Se tem espaço, como que é um negócio dentro de um container. Então bora lá conhecer por dentro. Vamos, vamos, vamos. Ai, adoro conhecer. Vamos comer. Eu adoro usar toquinha, facilita o meu cabelo. Então, gente, vamos conhecer por dentro. Olha que legal. A gente acha que é pequeno, mas tem estrutura de container mesmo. Não é enrolação, é container mesmo. A gente consegue ver que tem um espaço, se consegue fazer um espaço para os funcionários, para você lavar louça, para você ter um armário, né? Vamos conhecer por dentro mais um pouquinho. Vamos atrapalhar um pouquinho a operação mesmo. O pessoal já está produzindo aqui. Olha quanta coisa. Olha como o espaço fica grande. A gente acha que é pequeno, mas se consegue colocar uma operação aí dentro de um espaço desse. Olha só. Eu adoro comida mexicana e estou suspeita quase que morrendo de tacar todo mundo. Então a gente consegue ver aqui, tem três pessoas dentro que funcionaram. Então lá funciona um cacho na linha de produção. As pessoas estão comprando e aí eles acabam montando do jeito que a pessoa quer, que hoje é personalização, que é a tendência, né? As pessoas querem fazer os seus pratos, que é muito legal. Vamos ver um pouquinho mais. E aí, tudo bem? Então olha, gente, aqui tem as GNs com todas as preparações de insumo. A pessoa escolhe e ela monta da forma que ela quer. Então isso é muito legal. Isso atrai muitas pessoas, porque às vezes a gente tem vontade. Se eu mostrasse esse com esse, como que seria, né? Muito legal. Você vê que o container é enorme. Dá para você fazer uma operação. Vamos conhecer um pouquinho mais lá por fora, para ver como é que as pessoas estão comprando isso. Nós estamos com o gerente aqui. Eu já vou aproveitar para fazer um monte de perguntas para ele. Tudo bem? Tudo bem? Fico muito feliz de participar aqui no nosso canal. E a pergunta que todo mundo quer saber, vale a pena investir em empreendimentos de vila gastronômica? Vale sim. Vale a pena. A gente está se dando muito bem. A gente trouxe já uma comida diferente, um estilo diferente de fazer e montar para o cliente da maneira que ele quer e da maneira que ele escolhe. Então é muito prazeroso a gente fazer o que ele escolhe para ele comer. E o empreendimento é um empreendimento ao longo do tempo, lógico, não é de um dia para o outro, mas é bem prazeroso e vale a pena. É muito bom. Olha a vantagem, pessoal. Então está valendo a pena para ele trazer essa operação para cá, trazendo a marca também, porque o Zapata é um restaurante. Então é uma forma de compactar e trazer o restaurante para cá. Porque como é um espaço pequeno, você não consegue trazer toda a operação. Então é uma forma de você ter um restaurante consolidado e falar, não, eu quero levar meu restaurante de uma forma pequena. Então foi muito legal. Obrigado pela participação. De nada, eu que agradeço. Poder compartilhar um pouquinho dessas informações. Isso e a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas operações. Então fique aí comigo ainda nesse vídeo. Agora que a gente entendeu como é que é, mas explica para nós como é que é para o empreendedor e como é que é para o visitante. Funciona assim, você paga uma joia, vamos dizer, uma luva para entrar no negócio, você tem aluguel e condomínio. Então você tem essa opção de trazer a tua operação para um lugar aí que tem bastante gente. E para quem visita, como é que funciona? Aqui não tem taxa para entrar, não tem nada. Então a pessoa chega, entra, escolhe o que quer comer e está resolvido. Mas o que é vantagem? Muitas pessoas me perguntam, é vantajoso? De repente na tua cidade ainda não tem, mas vai ter. Surgiu aqui em Curitiba essas opções de vila, né? Então tem aí mais de 10 em Curitiba. E o que é interessante você ter um negócio desse? Vamos para as vantagens de você ter um negócio desse. Primeira coisa, a atração, o que acontece? Aqui você tem um espaço que você não tem que se preocupar com o público, né? Quem que eu vou atender? Aqui o próprio lugar já atrai essas pessoas, as pessoas já vêm procurar um lugar diferente. Eu estou aqui com uma família e quer comer um sushi, um quer comer um hambúrguer, um outro é vegetariano. Você tem dificuldade para ir a algum restaurante, né? As pessoas acabam optando por o shopping. Ou seja, aqui é um shopping a céu aberto, o que é mais gostoso, né? Foge daquele negócio de shopping fechado. Então essa é a ideia deles. Você ter várias opções dentro de uma praça de alimentação. Então isso acaba atraindo muito público. Então a primeira vantagem é você ter uma variedade de público. Segunda vantagem de você abrir um lugar desse. É o marketing, é como você compartilha. Se você tem aqui 30 operações, o marketing deles é mais violento, porque acaba sendo rateado. Ou seja, eu tenho 100 mil para investir em marketing. Então todo mundo vai pagar pouquinho, né? Não vai ser você pagar inteiro, que às vezes no teu negócio você não conseguiria investir no marketing tão violento assim, né? Outras alternativas também é que você não precisa ter um espaço grande. Você vai ter, por exemplo, um restaurante, vai ter que se preparar com mesa, com o pessoal para atender, com o pessoal para limpar, para fazer todo esse trabalho. Aqui não, você já tem essa disponibilidade. Você se preocupa mesmo com o seu container, com a sua operação. Então a gente vê atrações, né? Atrai pessoas. Você compartilha marketing, funcionário e outras opções, eventos, né? Então você é compartilhado isso. E a outra opção, se de repente o negócio está consolidado. Olha, meu negócio está legal, eu estou pensando em expandir para uma franquia. Essa é uma opção legal, porque você consegue testar essa opção, né? De você, ah, eu quero fazer uma franquia em um estabelecimento menor. Então, olha que legal, você consegue fazer essas opções. Outra vantagem, um pouco a gente fica aqui e já vem um monte de vantagens, né? Outra vantagem, você já tem uma operação menor. Você não precisa ter um restaurante gigantesco, você não precisa ter todo aquele espaço. Aqui você consegue ter uma operação menorzinha. E a vantagem de ter um espaço pequeno é que você tem menor investimento aí. Você não precisa fazer um restaurante, uma estrutura gigantesca, né? Outra vantagem é você reforçar a sua marca. De repente você está falando assim, ah, eu vou abrir um lugar, eu vou ter que escolher um ponto, eu vou escolher meu público-alvo, eu vou ter que pensar no marketing. Aqui nesse espaço, não precisa se preocupar com tudo isso. porque você já vem para um lugar que já tem toda uma estrutura para te oferecer. Então, isso também é uma vantagem enorme aí para você começar o teu negócio. E uma das principais vantagens que eu acho bem legal é você conhecer teu público-alvo. Porque aqui tem uma diversidade de público. E aí você consegue conhecer um pouquinho mais aí de quem você quer realmente atender. Aí quando você pensar em expandir, você já sabe, ó, já errei nisso, acertei naquilo, já sei que o público pede isso, já sei como que eu vou fazer isso. Então, olha quantas vantagens você tem em abrir um lugar nessas vilas gastronômicas. É muito legal isso, né? Imagina que você tem esse espaço, olha que lugar interessante que você tem de público e conhecimento de gastronomia mesmo, né? Muito legal, Maísa. Mas, como tudo não é perfeito, também tem suas desvantagens em abrir um lugar nesse tipo de formato, né? Primeira desvantagem, eu digo, olhando assim por todo empreendimento. Tem aquela vantagem de ter várias opções, mas essas várias opções também acabam te atrapalhando. Porque você acaba ficando muito competitivo. Às vezes o teu colega ali está vendendo menor o valor. Você tem que chegar num valor parecido, manter um ticket médio para não sair fora do contexto da vila aí, que a gente fala de vila gastronômica. Então, tem essa desvantagem. A segunda desvantagem é a questão de horário, condomínio. Você que vive em condomínio sabe como é que funciona essa parte de condomínio. Então, aqui tem algumas regras. Às vezes você tem uma operação que na hora do almoço não tem tanta venda. Às vezes na regra desse estabelecimento que você tem que abrir na hora do almoço. Não tem como fechar, né? Então, você tem que pensar nisso. Olha, então eu vou ter que deixar o pessoal constante. Verificar essas regras se cabe para o teu negócio também, né? Então, isso é interessante ver e também pode ser uma desvantagem para o teu negócio. A terceira desvantagem é que esse espaço, além de ser aberto, ele atrai muita gente. Mas tem períodos do ano que acaba ficando frio. Pelo menos aqui em Curitiba fica muito frio e acaba afastando o público. Então, você já sabe que em alguns meses do ano você vai ter um baixo rendimento. E aí, você vê que se compensa para você. Agora, tem outras cidades que, nossa, vai ser um calor o ano inteiro, né? Mas não é o caso aqui de Curitiba. E a quarta desvantagem é que esses espaços estão ficando bem saturados. Por exemplo, aqui em Curitiba que surgiu esse movimento, vamos dizer assim, né? Então, acaba que hoje tem 10, 11, eu não sei já nem quantos complexos gastronomes como esse. Então, acaba que você pulveriza o público. Antes tinha um e fazia filas enormes para poder entrar nesse espaço. Hoje, como abriu vários, acaba pulverizando. E outra dica que eu quero dar bastante importante para vocês, quando começar a surgir esses empreendimentos na sua cidade, que vai virar uma grande tendência aí no Brasil, é você verificar exatamente quem está fazendo empreendimento. Porque eu já ouvi falar de alguns empreendimentos que acabaram dando errado. E aí, as pessoas estão na justiça, estão fazendo esse processo todo, né? Para recuperar seu dinheiro. E tem muita gente que só tem esse valor para poder esse investimento. Não tem como esperar. Então, olha bem, pesquisa bem quem está fazendo esse empreendimento, que essa dica é bem interessante. E já lembrando, não se esquece de se inscrever, porque eu preciso que você se inscreva e deixa aquele like, porque eu estou voltando com tudo que eu quero agradecer muito, que todo mundo pediu para eu voltar. Então, estamos aí com tudo novamente. E quero já deixar desculpa pelo áudio, porque a gente está no espaço aberto. Estou tentando pegar o melhor áudio possível, mas se tiver algum probleminha, vocês me perdoem. Então, beijo e até a próxima dica.